Jú, agora não. Juliana. Você estava mesmo preparada para ter um filho? O que você quer agora, Paola? Juliana, eu consegui um horário com um advogado muito bom. Só que eu consegui para agora. Vamos? Não tem advogado, né? Não, não tem. Isso é ridículo. Até mesmo para você. A gente precisa conversar direito. Sobre o quê? Eu queria provar um ponto. E eu provei. Porra! 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 поряд Não, 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 não. Amém. 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 Bom dia. Tem café? Eu até já fiz café. Ai, garoto. Você não dorme não, é? Não, se eu puder, tá. Não que eu esteja reclamando também, né? Eu acordo, tem comida. Eu vou jantar, tem risoto da Noruega com ensopado de peixe alemão. Nossa, Pernal, nada do que você falou faz sentido. Ih, me deixa. Acordou loucona. Cadê a Ju? Tá lá fora tentando. Mas ó, vai com calma que ela acordou pistola, hein? É, depois diz que eu não avisei. Bom dia, meu amor. O que foi, Juliana? Você vai mesmo fingir que não aconteceu nada. Eu sei que eu cheguei tarde, mas era porque o advogado queria que a gente... O advogado chupa bem? O quê? Você não vai acreditar nisso, né? Não vou acreditar. Por que que eu não vou acreditar? Por que que eu não vou acreditar? Pelo amor de Deus. Ah, é? Onde você estava, Fernanda? O advogado. Qual é o nome do advogado? Ju? Não! Encosta! Onde você estava? Me responde! A Paola. A Paola. A Paola não estava de férias em Porto Alegre? Não. Renanda, eu jurava que você tinha mudado. E eu acreditei em você. Mas você não gosta de ninguém. Você não ama ninguém. Você gosta de você mesmo. Não toca! Quem você pensa que eu sou pra fazer isso comigo? Justo com ela! Com a Paola! Não! Não! Me pede pra falar baixo! Se você foi mulher o suficiente pra fazer isso comigo, você vai ser mulher o suficiente pra me ouvir agora! Não encosta! Depois de tudo que a gente passou, você teve coragem de fazer isso logo com ela! O que eu fiz, Juliana? Pelo amor de Deus! Juliana, vamos sair daqui! Quem você acha que eu sou pra fazer isso comigo? Juliana, vamos sair daqui! Não vale a pena! Você não me respeita, Fernanda! Vem, Juliana! Eu que estava viajando, né, Fernanda? O que que tu fez agora? Eu vou matar a Paola! Calma, Juliana! Você não vai fazer nada! Respira! Olha! Olha a paisagem! Vamos mudar mais um... Juliana! O pior é que eu acreditei que a Fernanda realmente podia mudar! Só que ninguém muda do dia pra noite! Mas, Ju... O que que aconteceu exatamente? Ela e a Paola foram no advogado ontem! Tá, mas... E aí que eu fiquei em casa igual uma idiota esperando ela me ligar e óbvio que ela não ia me ligar! Ela estava muito ocupada vivendo o sonho adolescente dela! Como assim? Que isso, Ju? Mas isso... Não é possível! Não deveria ser possível, né? Juliana, não faz sentido isso! Não, também! Sentido nenhum! O que que você acha disso, Caio? Tá bom pra baixo! Juliana, eu acho que eu não posso achar nada sobre isso! Ai, obrigada! Ajudou muito! Juliana! Cara, vocês tem que se acalmar! Dá um tempo pra vocês entenderem isso e conversarem com ela! Eu já entendi e eu não tenho nem o que conversar com ela! Fernanda! Fernanda! Você tem certeza? Você quer mesmo fazer isso? Não vai dar problema! Daniel, eu preciso fazer isso! Só me promete que não vai contar pra ninguém! Mais um tinto? Pode pegar lá dentro! Vou lá pegar! Ju! Você quer conversar? Isso vai dar merda, Fernanda! A gente já está não tentando te falar! Não dá pra você pensar direito em que você está fazendo! Ei, chefe! Oi! Olha, eu amo você! Mas a Ju vai surtar! Tá bom, Daniel! Não, eu tô falando sério com você! Eu tentei de tudo! Só que eu cansei! Eu sei, Ju! No fundo foi melhor o Vitor ter ido embora! Você que가는 você vai lá e não lá e não sou perigo! Mas, o que foi, vamos lá? Eu sei, eu sei, eu sei! Eu vou adorá! Eu estou adorá! Eu estou adorá! Eu sei! Eu estou adorá! Eu vou adorar! Eu vou adorá! Eu vou adorá! Eu vou adorá! Legenda Adriana Zanotto